Boa tarde. Homem mata a sua esposa junto com o pastor. Homicídio voluntário. Ocorreu no passado dia 23 do mês e ano em curso, na cidade de Paris, na zona do aeroporto internacional Charles de Gaulle. O facto ocorreu junto da residência em que o senhor Pedro Domingos Ombanja, natural da província do Uambo, de 45 anos de idade, em vida chamou-se a sua esposa de Maria Bernadette, todos da província do Uambo, município da Carna. O facto adveu-se quando o senhor Domingos encontrou a sua esposa a cometer o ato sexual junto com o pastor da sua congregação, o que criou um grande problema. E tudo com o seu alto levantamento das histórias ou das informações da sua família, o senhor Domingos havia mandado a sua esposa para a Europa em 2014, de acordo com a crise econômica que assola o país, entendeu mandar a sua esposa e a família toda para a Europa. E em 2018, no mês de maio, o senhor Domingos entende acompanhar ou seguir a sua esposa para a Europa. Mas o posto da Europa não era do consentimento da mulher, porque a mulher já tinha recebido informações que a mulher namora com o pastor da sua igreja. O fato tornou-se tão complicadíssimo, a mulher já não sentia do senhor, mas já no dia 22 do mês corrente e do ano em curso, este, o pastor em referência, vinha ter com o senhor Domingos, no sentido de ir fazer jejum na igreja, de três dias para que o seu processo de auxílio possa correr devidamente. Mas o referido pastor já tinha informado a senhora que o seu esposo é fitzeiro, não tem ama, ele um dia poderá te matar, então limita-se com ele. E já o senhor Domingos, que é o infrator, já tinha por conhecimento da situação que ocorria. Neste belo dia, já pelo esforço da mulher, insiste o senhor Domingos, que é o infrator, de passar a noite na igreja. Ele aceita, mas no sentido de simulativo. Foi uma simulação. Neste contexto, já o pastor sabia que o senhor Domingos vai passar a noite na igreja, e ele vai em casa do infrator, passar a noite com a esposa do outro. Posto no local, por volta das 23 horas, do dia 23, o senhor vem, como já tinha outra chave, abre a casa, entra e encontra o pastor em um outro ambiente com a sua esposa, a cabeça, para baixo das pernas da sua esposa, e foi agarado o pastor com um molho na boca. E este, por sua vez, o senhor Domingos, pega no instrumento contundente, arremessa na cabeça do pastor. O pastor perde a vida no local. E, com sua antaluta, a senhora procurou de socorro, veio até o balcão, e onde o senhor Domingos pegou na senhora, lançou no décimo segundo andar. Esta é a informação que a comunidade angolana, neste momento, estamos com problemas, e o caso encontra-se na polícia. Tenho as imagens à minha posse, mas não posso ilustrar sem que tenha a breve autorização da família. No sentido de respeito e consoante à lei, não posso ainda publicar fora do consentimento da família. Ata, ataki mama, sumbula ya kituna kiavo, umuva tadiagi, ya França, bunda ngala wa yakala, wa mui singona, ya ndiwele guana, on kento wande, unatekin susa, yopastela di bundu diavo. Wabosi kabo onge, lomvabangia sengo, la sengwa, illumba wuna tuki ya pastel, o pastel ofuidi wana fulu. On kento, yakala wante tiko kumpu. Kanchaka doa kaku waku, kamona yakal dan kakaotoko da kaku vaikadiani, i pastel de bundu diavo. Savo? Mambu tu na mawe, isungo la kankibu, didiwe to isengona, savo? Wabosi kabo, moisi wambu, on kento, pei moisi wambu. Kancho pastere, moisi kongo democrático. Savo? Insamo wawu, illuna timi. Kanu wa nene tu na wawu, wabosi kabo onge, lomkento, o pastel, lusala chambote, moshitukusa, lalda de kamona ninga ikuwezi. Kancho.